Música Dentro de cada um tem um amor pela música A minha vida depende da música Eu não consigo ficar sem a música Todo mundo tem música dentro Até o coração serve como uma parte de música Você viu aquela pessoa que você gosta Seu coração começa a bater mais rápido Música A gente não aprende a música A gente é a música Por que trazer as pessoas para a música? Porque a música humaniza A música sensibiliza Uma pessoa Einstein dizia o seguinte A pessoa que abre a mente Para novos horizontes Para novos pensamentos A pessoa que se abre, que se lança Ela jamais será a mesma Meu bolichinho da escola era Tudo abaixo da média Era tudo Eu me expressava na escola Bagunçava Já entrei em brigas Coisa que eu me arrependo muito hoje Eu perdia totalmente o controle Quando eu conheci a música Isso mudou Eu comecei a me expressar Através do violino Tem que apresentar trabalho na frente Assim, com o professor Então eu não gostava não Apresentava Ficava com zero de trabalho Nunca apresentei Aí depois disso Eu comecei a apresentar Do meu jeito E eu parei de Devar zero nesse trabalho A gente se relaciona com mais pessoas Está mais presente Presta mais atenção Em cada detalhe Você se sente Mais calmo com a vida Você se sente melhor Eu não gostava de conversar com a minha família Eu era muito Ficava muito no meu quarto Assim, agora Agora não tem quem faça Para de falar Só da pessoa perguntar Se a gente tem algum conhecimento musical E a gente responder Ah, nossa Eu toco um instrumento clássico O violino Já abre o coração das pessoas As pessoas já olham Nossa, que legal Ele é um instrumentista Ele é um músico Quando eu entrei na orquestra Chegava Ah, entrei na orquestra Toco isso, aquilo A viola Aí todo mundo fala Ah, a viola Aquela que você toca Aquela viola caipira Fala Não, não é essa Aí toda vez tinha que explicar Para todo mundo Como que era a viola clássica Foi a partir do momento Que eu entrei na música Eu comecei a ter disciplina Na minha vida Sempre quando tem visita Ela quer que eu toque Para todo mundo Ah, minha filha toca E não sei o que Eu vou Vem aqui tocar Ela fala Como se eu fosse A melhor musicista do mundo Antes eu Eu tinha mais receio Vergonha Timidez De entrar lá no palco Hoje o palco é meu amigo Eu penso em tocar Em orquestra da Alemanha Que é muito lindo lá Aquela orquestra é muito massa Mas nunca abandono Na minha origem, né Sempre tá com eles Mas Meu sonho vai longe daqui Eu gosto quando a gente vai apresentar Que a gente começa a tocar E as pessoas se emocionam As pessoas não choram Porque lembram Eu tenho uma conta pra pagar Eu tô com nome endividado Tenho alguma coisa pra fazer De extrema importância A pessoa vê aquilo Ela chora Porque ela sente amor Teve uma mulher Que eu acho que ela tava gestante E do começo ao fim Ela prestou atenção Em cada nota E no final Ela se emocionou Veio e me abraçou Aí ela falou assim Eu queria ter uma filha Que nem você Porque você me deixou Muito feliz hoje Se a gente pratica Música com amor As pessoas que vão ouvir A música Elas vão ouvir E vão sentir esse amor Música com amor Amém.